O que é o Coral da Escola Municipal de Ensino Básico? O que é o Coral da Escola Municipal? O Coral da Escola Municipal de Ensino Básico? 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 Onde ninguém importa pra matar a fome O mundo melhor Pros homens de bem e pro bem dos homens O mundo melhor Pra consciência dos que tem tudo nessa vida O mundo melhor Pra quem não tem nada, nem um prato de comida O mundo melhor 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 Cantando Essa música Sobretudo A linda voz da menininha Que fazia Sozinha O contraponto ao coro Com lindas vozes infantis Que comoveu os nossos corações Então parabéns pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí